Então tá Apagodinho Quem sabe vai cantar com a gente Agora vem pra perto Vem Vem diversa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o seu corpo Pesando sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem, vem, vem Eu, eu, eu Te operam Vem que se quito Foi bem no improviso pra mim Foi também Nem lembrava Eu nem lembrava Obrigada meus amores Vamos sair nunca mais daqui Não, nunca mais Vamos ficar aqui Vamos fazer um samba aqui Eu te falei que a mesa desce E vira um palco Tá brincando Tô te falando A rapaziada tá toda ali Eu vou querer vir Aí ó Vocês me chamam Rapaziada Tá combinado então Meus amores Obrigada pelo carinho comigo Viu Amei A sua teoria Que é uma linda Vocês são lindos Vocês são muito lindos É muito bom Cara É Tá Pra Contatos Agenda Como é que tá Você tem aí Contatos Arroba Malu Cantora Gente Me sigam lá nas redes sociais Arroba Malu Cantora E aí lá No próprio Insta Tem contato pra show Tem a agenda Nos destaques Sempre coloco lá A agenda Fixada Ali no meu feed E também nos destaques E eu convido vocês Pra me seguirem Me acompanharem Gente Que se Deus quiser É só o começo De uma longa caminhada Uma longa e ótima caminhada Ai que coisa linda Vamos com tudo Ô cara Só agradecer Muito obrigado Por você ter vindo Assim Daria pra gente ficar Muito mais tempo Olha lá Os crianzinhos Ah meus amores Vê Ah tá brincando Eu quero sorvete É pra nós dois Vem pra cá Vem pra cá Vem cá Vem cá Pode fazer ali Chama a Mariana Mari Não tá ouvindo Bate ali Malu Herculano E a rapaziada É pô Malu E a rapaziada Malu Só para baixinhos Oi Muito obrigada Ah Obrigado Cara Oi Muito bom Muito obrigada Muito obrigada Quer um pedaço É gente Assim a gente se despede Malu só para baixinhos É isso aí gente Muito obrigada O contato é 3 Todo mundo dá tchau Tá 1, 2, 3 Tchau 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 Tchau, tchau.